o alvo e rapaziada vai iniciando mais vídeos aqui no canal então já deixe seu like e já se inscreva no canal dessa vez traindo pra vocês mano mais um episódio da nossa série de gt sonandos roleplay no android que certo mano e mano hoje é o recomeço de tudo em rapaziada nós começamos numa vida nova aqui certo porque deu uns bela na outra cidade mano eu tive que trocar de cidade mano e né mano tá louco a cidade estava tão bem de vida não pude tirar nada da minha conta do banco nada 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 não consegui tirar nada nada da conta do banco não consegui nada nem minha casa eu consegui vender nada 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 então nós estamos zerado rapaziada rapaziada mano acabei de pegar o celular aqui chamei o táxi aqui tá ligado que na cidade não tem uber ainda vamos ver se vai ter uber né mais para frente aí então vamos esperar o táxi aí o cara está a caminho disse aqui no aplicativo o taxista respondeu sua chamada e está a caminho vamos esperar aqui rapaziada e quando ele tiver chegando aqui eu volto com vocês certo rapaziada o táxi já tá chegando ali ó atravessar a rua aqui mano mano o cara vai roubar meu táxi viado eita porra vou pra fazenda também tá rapaziada tô indo pra fazenda rapaziada rapaziada então tamo indo lá pra fazenda lá que a gente fazendeiro né tá ligado então tamo chegando ali já mano o cara o táxi é foda hein ele passa voado por tudo tiói porra viado rapaziada deixa eu ver se não tem como passar por aqui mano mesmo assim de a pé não tem como passar de graça velho sério isso aqui eles acabaram de abrir eu acho rapaziada já tamo chegando aqui na fazenda já mano esse bagulho de táxi que não some viado e mano sei lá pô sei já tá desde antes tá ligado mas vamos trampar aqui nas é fazendeiro né então nós tem que trabalhar ali sustentar a família né vamos pegar aqui a roupa né porque não dá pra ficar se sujando né negada e rapaziada vamos ali pegar os negócios tá rapaziada colher os negócios e entregar certo mas se bugou assim entreguei rapaziada 60 pila cada entrega certo então mano é demorado pra formar dinheiro mas mano é até o nível 2 nível 2 em diante tem uns trabalhinho top aí como eu mostrei no primeiro vídeo aí olha os vídeos anteriores aí que você vai entender do que eu estou falando certo e meu jogo eu acho que tá bugado hein rapaziada porque não dá o como é que eu vou dizer não dá o a animação dele tá colhendo mano isso que é estranho que nem aqui mano ele tinha que dar animação aí animação de colhendo aí ó ele levanta agacha levanta agacha vamos entregar aqui mais 60 conto né rapaziada e assim nós vai indo e mano tem gente que farma 10k em uma hora viado tá doido os cara deve ser ou rápido demais ou sei lá mano mas farma 10k aqui tá ligado rapaziada e mano quando eu formar um dinheirinho bom eu volto com vocês certo mano rapaziada mano vocês não tem noção vai ainda bem que a câmera tava desligada vai vocês não tem noção do cagão que eu tomei do meu patrão rapaziada é mano eu cheguei atrasado tá ligado e porque eu tava gravando o vídeo lá no meu canal né vocês não sabem tem um canal no youtube e eu tava gravando o vídeo só que tipo eu esqueci mano literalmente eu vim pra cá e daí eu tava trabalhando daí do nada veio meu patrão e tá fazendo aí que chegou atrasado sei que daí ele falou que daí eu falei né que tava fazendo umas coisas importantes ali que eu esqueci de avisar e coisa ele falou não beleza então mas a próxima vez tu vai ser mandado embora e fudeu né rapaziada e agora são perto das 6 horas olha como é que tá esse céu perto das 6 horas né já deve ser 6 horas mais ou menos e mano ele disse que eu era pra ir pra casa eu falei não deixa eu completar o horário ele falou que não que eu era pra ir pra casa um monte de coisa então mano né não sei o que vamos pra casa pegamos um pouquinho de dinheiro só hoje vou ter que chamar o táxi de novo tá ligado esperar o táxi vir deixa eu pegar o celular aqui e chamar o táxi liguei lá pra agência do táxi lá mano vamos ver se algum vai alguém vai pegar aí meu meu pedido aí né vamos esperar certo rapaziada aí rapaziada mano chegou o táxi aí ô caralho eu chamei o táxi porra o táxi acabou de me deixar aqui mano vamos entrar aqui na lojinha então mano e vão comprar um celular também né rapaziada porque ai mano esse foi mais um vídeo aí esse foi mais um episódio da série aí certo e mano se você gostou deixe seu like se inscrever no canal se você não for inscrito valeu e é nóis e aí 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 e aí